Muito emocionado, Luiz Soares, craque do futebol uruguaio, anunciou que vai fazer esta semana sua última partida pela Celeste contra o Paraguai em Montevidéu. O camisa 9, considerado um dos melhores atacantes do século XXI, foi às lágrimas na entrevista concedida na noite de segunda-feira. O jogador de 37 anos ingressou na seleção do país há mais de 17 anos. Na sexta-feira, é até difícil para eu dizer isso, será meu último jogo pela seleção do meu país. Soares estreou pela seleção na era de Oscar Tavares como treinador e se tornou, ao lado de Diego Forlan e Edinson Gavani, um dos ícones da geração que devolveu o Uruguai à elite do futebol mundial. Ao todo, foram 142 jogos e 69 gols marcados, que o tornam o maior artilheiro da seleção bicampeã do mundo. Com a camisa da Celeste, disputou quatro Copas do Mundo, entre elas a de 2010, em que a seleção uruguaia terminou na quarta colocação. Além disso, foi campeão da Copa América em 2011, em cinco participações no torneio continental. Não trocaria o título da Copa América por nada no mundo. O momento mais lindo que vivi na minha carreira como jogador profissional foi a Copa América com a seleção. Nascido em 24 de janeiro de 1987, em Salto, cerca de 500 quilômetros a noroeste de Montevideo, Soares começou no Nacional e brilhou em clubes como Ajax de Amsterdã, Liverpool e Barcelona. O atacante atualmente joga pelo Inter Miami, onde atua ao lado do amigo, o craque argentino Leone e o Messi. Como que tens que irte, se reciente vi chegar.